e internet gabriel sapi aqui nós estamos hoje aqui nos jardins do palácio de cristal eu vim aqui fazer um trabalho é um depoimento uma entrevista para um cliente de israel bem interessante isso né mas não é sobre isso quero falar com vocês eu gosto de mostrar sempre o trabalho para vocês aqui sempre que possível mas eu quero contar uma história pra vocês recentemente eu fui reprovado num teste de photoshop eu modéstia parte acho que eu me garanto sem trabalhar direitinho com o photoshop mas foi reprovado mesmo assim isso me deu a ideia de conversar um pouco com vocês sobre isso sobre as exigências muitas vezes absurdas que são feitas aqui em portugal para alguns trabalhos seja como freelancer com agências seja para emprego então vamos trabalhar vamos fazer esse vídeo depois de conversa sobre isso Então, voltando ao assunto do vídeo. Eu perdi uma vaga para trabalhar em uma agência de comunicação porque eu não passei no teste deles de conhecimentos de Photoshop, que é um programa que eu domino. E isso pode ser um problema aqui em Portugal. Na verdade, um problema para quem, principalmente, está tentando entrar aqui no mercado de trabalho. Mesmo se você for tentar, por exemplo, uma vaga de ajudante num estúdio fotográfico, a descrição da vaga provavelmente vai estar dizendo que eles exigem curso superior. E se eu, com 18 anos de experiência, tentar me candidatar àquela vaga, eu provavelmente vou perder porque eles realmente valorizam de uma forma quase preocupante a educação formal aqui. Isso me leva a esse assunto, né, de eu ter sido reprovado num exame de Photoshop. Eu não estou dizendo que eu sei tudo, mas o Photoshop foi o primeiro programa que eu comecei a usar quando eu comecei a fotografar profissionalmente. Eu editava todas as minhas fotos no Photoshop. Então, eu trabalho com fotografia há mais de 18 anos e comecei a usar o Lightroom, por exemplo, que é o aplicativo mais popular, mais usado pelos fotógrafos, talvez há seis anos atrás ou até menos. E o que foi muito injusto nesse exame que eu fiz é que quase todas as perguntas tinham a ver com configurações e ajustes de sistema do Photoshop. Eu acho que não tinha nenhuma pergunta sobre, efetivamente, o que a gente faz quando está trabalhando no programa. E isso me preocupa um pouco porque pode acabar causando até algumas distorções estranhas no mercado. Tipo, gente inexperiente e, na real, incapacitada, pegando a vaga de pessoas que já têm muito mais experiência naquela atividade específica. Sem falar que as vagas costumam exigir formação superior, às vezes equipamento topo de linha e, às vezes, mais de uma formação superior. Tem vezes que a vaga está pedindo para uma pessoa só ser fotógrafa, videógrafa e designer, por exemplo. E tudo isso para ganhar salário mínimo. Ou seja, são vagas exigindo qualificação alta para pagar um salário baixo. Aí você soma esse comportamento dos recrutadores, das empresas, com o tipo de teste ao qual eu me submeti no Photoshop, que estava fazendo perguntas e, na real, testando o meu conhecimento na parte errada do programa, na parte que não importa. Na parte da configuração, eu posso ir no Google rapidinho e aprender a mudar qualquer coisa ali. O que devia ser importante nesse teste, o que eles realmente deviam estar perguntando ali, se for para perguntar teoria, o que eu já acho errado. Acho que valeria muito mais a pena eles me enviarem imagens para tratar do que fazer perguntas teóricas. Mas tudo bem. Se for para fazer perguntas teóricas, que seja sobre a real utilização do programa no dia a dia, né? Sei lá, me pergunta como usar camada de ajuste, como fazer máscara, sei lá, alguma coisa que realmente eu vá fazer no dia a dia, caso eu, eventualmente, seja selecionado para aquela função. Não me perguntar como é que eu faço para configurar a porcentagem de memória RAM que eu quero que o sistema disponibilize para o Photoshop. Agora vamos terminar essa conversa em casa que já está ficando escuro aqui e a luz já foi embora. Então. Então, eu acho importante eu deixar claro aqui que eu não sou contra o estudo teórico, eu não sou contra você querer buscar um ensino superior, um ensino profissionalizante de verdade na área de fotografia. O que eu estou querendo dizer é que na hora de fazer uma seleção, na hora de selecionar um profissional para preencher uma vaga numa agência de marketing, uma agência de publicidade, qualquer coisa que seja, para trabalhar com audiovisual, a formação teórica, na minha opinião, é o de menos. Pelo menos falando de educação convencional, né? De se matricular, ir até uma instituição superior, uma faculdade, alguma coisa assim, para fazer um curso de fotografia, por exemplo. E, além disso, também sei a importância que tem a primeira chance, a primeira oportunidade de um novo profissional no mercado de trabalho. Quem está começando, quem acabou de se formar, por exemplo, numa escola superior de fotografia, tem que ter uma chance de entrar no mercado de trabalho. E a fotografia é um trabalho como outro qualquer. E um novo profissional, né, que está querendo entrar no mercado de trabalho, começar a trabalhar com fotografia, assim como qualquer profissional de qualquer área, vai cair naquele paradoxo da experiência, né? Para ter uma oportunidade, tem que ter experiência. Mas para ter experiência, a pessoa precisa ter uma oportunidade. Só o que eu estou querendo dizer é que a fotografia não é comparável com muitos empregos convencionais, né? É claro que eu não vou confiar num advogado que aprendeu tudo sozinho, lendo livros de direito por conta própria. Não vou confiar a minha saúde a um médico 100% autodidata. Mas na fotografia, no vídeo, na música, no áudio, no audiovisual em geral, é perfeitamente possível uma pessoa aprender tudo o que precisa de graça na internet ou fazendo cursos específicos para o que ela quer e com dedicação, repetição, erro e acerto tem como ser só com isso um profissional de alta qualidade, um profissional competente, um profissional capaz de exercer essa atividade. E se for para fazer um teste, né, um exame de proficiência na profissão que pergunte para os candidatos, que pergunte para as pessoas, que faça testes realmente coerentes com a atividade. Não pergunta para o candidato à vaga como é que configura o Photoshop. Dá um exercício prático, pede para ele realmente mostrar na prática as habilidades e os conhecimentos que ele tem. Se for para fazer um processo seletivo, pelo menos faz direito, né? Coloca em xeque as habilidades que aquele candidato realmente precisaria ter para trabalhar no dia a dia, né? Em vez de perguntar se ele sabe configurar um workspace personalizado no Photoshop. Isso é indiferente, isso aí ele aprende rápido, aprende na hora de fazer. Acho que tem que levar em conta, o que tem que ser provado num exame de admissão é realmente competência na atividade fim daquela função que ele vai exercer. Eu fui agora recentemente chamado para prestar serviço para um e-commerce gigante baseado aqui em Portugal e eles viram as minhas competências no meu currículo, viram a minha experiência e o meu portfólio. Ou seja, ali eu já mostro que eu tenho experiência e mostro o que eu sou capaz de fazer. Isso eles já sabem. Se eu fosse aceitar essa posição, eu ia ter que passar por um treinamento de três semanas na empresa para eu aprender como são as metodologias e processos de trabalho daquela empresa. Ou seja, a parte de avaliação de conhecimento foi feita com currículo e portfólio e é assim que tem que ser com fotografia. Em nenhum momento eles perguntaram ou se mostraram interessados em saber se eu sei fazer configurações sistêmicas do Photoshop, porque isso não interessa. O que interessa é que eu sei usar a ferramenta. Uma coisa que eu tento fazer o máximo possível aqui no canal é compartilhar com vocês as minhas experiências como fotógrafo, como videógrafo, como profissional do audiovisual em Portugal e eu espero que esse vídeo, essa experiência que eu dividi com vocês, ajude vocês a saberem melhor o que os espera aqui em Portugal. Tipo, aqui eles valorizam, eu acho que mais do que deveriam, a educação formal. Então, vai de você. Você pode vir para cá preparado, sabendo que algumas vagas talvez você não consiga, porque apesar de competente, não cumpre esse requisito, né, de um diploma. Ou você pode ir por outro caminho e tentar buscar aí no Brasil algum tipo de formação superior na área para chegar aqui já um pouco mais dentro do que os recrutadores, do que algumas empresas esperam de profissionais da nossa área. E eu repito, isso é muito importante que você saiba. Aqui, as exigências são grandes para ocupar algumas vagas e a remuneração não é condizente. Eles esperam muito de você, via de regra, sem uma contrapartida justa. Pelo menos na minha opinião e na minha experiência, é muito bacana você ter um emprego na área de fotografia, né, porque é aquele dinheiro seguro no fim do mês, mas é aquele valor. Você vai estar sempre limitado ao seu salário. Então, vai de você. Se você quer ficar limitado àquele salário e ter alguma segurança, ou se prefere realmente apostar na sua carreira autônoma e ter a possibilidade, não estou dizendo que é garantia, mas ter a possibilidade de ganhar muito mais. E como eu já falei em vários vídeos aqui do canal e para vários de vocês que vêm me perguntar aqui e tirar dúvidas sobre vida de fotógrafo aqui nos comentários ou no Instagram, eu sempre aconselho todo mundo a vir com a cabeça aberta para conseguir um emprego qualquer para te dar alguma segurança enquanto você desenvolve a sua carreira no audiovisual paralelamente até que ela seja capaz de te manter. Se você conseguiu emprego na sua área, na área de fotografia, na área de vídeo, ótimo, mas vem preparado para pegar um emprego normal, né? Eu gosto de usar aspas para isso, né, porque todo emprego é normal, quase todo. Então é isso, essa era a experiência que eu tinha aí para dividir com você hoje. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, te abriu a cabeça e te respondeu algumas dúvidas e te ajudou a conhecer um pouco mais o mercado aqui em Portugal, curte aqui o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considera se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, porque você recebe meus vídeos assim que eu postar. E mais do que isso, se você quiser realmente apoiar o canal, você pode se tornar um membro e contribuir com um valor simbólico mensalmente para ajudar aqui no meu trabalho na internet e me possibilitar produzir mais vídeos para vocês com maior qualidade e com mais frequência. Beleza? Então por hoje eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo. Falou! 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 Falou!